Bem-vindo ao canal do colecionador para com exclusividade Crise Infinita O segundo volume aí de luxo pela Eagle Moss Esse volume traz as edições Crise Infinita 1 a 7 E alguns especiais do Superman Crise Infinita Na minha opinião, Crise Infinita é tão boa quanto Crise nas Infinitas Terras A história foi feita com todo o cuidado do mundo Muito interessante É a continuação perfeita da antecessora Mas essa é a minha opinião Você pode discordar É claro Aqui no final temos as capas É isso aí galera Um pouquinho pra vocês aí De Crise Infinita Super lançamento Dica Sempre é mais barato na Amazon E aí E aí